Olá pessoal, a receita de hoje é panqueca de carne moída. Fácil, rápida de fazer. Vou ensinar todos os trucos. Vem comigo assistir esse vídeo. Em uma panela eu coloquei um pouco de azeite e temperei carne moída. Você deve usar o temperinho que você gostar. Eu usei alho, pimenta, páprica, vinagre e sal. Depois eu coloquei molho de tomate. A carne fica pronta rapidinho, mais ou menos 10 ou 15 minutos. Só refogar bem essa carne no azeite e não precisa de mais nada. Essa é uma receita simples, apreciada por muitos e muito fácil de fazer, além de ser uma delícia, perfeita para o almoço e para o jantar. A receita rende entre 7 e 8 panquetas. Para fazer essa receita eu usei meio quilo de carne patinho. Fique à vontade para usar a carne que mais gostar. Para a massa da panqueca, vamos colocar no liquidificador dois ovos, uma xícara e meia de leite, uma xícara e meia de farinha de trigo, um pouquinho de sal e duas colheres de sopa de azeite. Vamos bater bem para que tudo fique muito bem misturado, mais ou menos um minuto. Em uma panquequeira ou frigideira, untar com um pouquinho de azeite ou óleo. Esquentar a panquequeira e adicionar uma concha da massa de panqueca batida. Girar a frigideira ou panquequeira para que a massa se espalhe em toda a superfície. Deixar dourar e virar a panqueca. Devemos dourar dos dois lados. Você também pode colocar a massa aos poucos e com a própria concha espalhar a massa na frigideira. A massa da panqueca. E assim ficou pronto. A massa dura rapidamente. Fica de olho para não treinar. Fica de olho para não treinar. Desenrolar e deliciosa. Agora é só colocar o recheio e servir. Perfeita para o almoço ou jantar. Com uma saladinha então vai ficar uma delícia. Essa foi a receita de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou não se esqueça do like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal para continuar recebendo receitas fáceis e deliciosas. Obrigada por ter assistido. Te aguardo no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau. Tchau.